Back 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 DJ e elizr da Serrate O elizr que ta tocando, voce sabe como e Putareia pras peranhas voce sabe como e Vai quica na pica, vai quicar na pica Vai quicar na pica, Senta não gostoso, nem quem tu quiser Toma aqui, toma aqui, toma aqui, Toma mulher, para de 4 Toma mulher, vai disse, não vai trágua Vai quica na pica, senta no gozo, todo nem quem Embora de opting com a mulher Donem pincela, a cabeça chega dela, a luva Diga sótio, pincela A cabeça chega dela, a luva Pequi 2017AMI Trava a buceta na pique Duma a tikka quica, vai Trava a buceta da pia Clickbait bay Trava a buceta na pique Duma a tikka quica, vai Trava a buceta Pequi Banky 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 Tenta malvada Banky Tenta malvada Lava na ponta da bica e não para Banky O e em zé que ta tocando, voce sabe como é Putaria pras paranha voce saber como é e da para de 4 Toma mulher toma mulher toma mulher Vai descendo vai trepa Vai clickar na pica Assistant no Gostoso Unequité on Series Para de 4 Toma aqui Toma que toma, que toma, que toma mulher Para de 4 Toma mulher Vai descendo vai trepa Vai clickar na pica Assistant no Gostoso Unequiteto quiser Então para de quatro, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma mulher, para de quatro Toma mulher, para de quatro Toma mulher, para de quatro Toma mulher, vai descer, não vai tropa Vai quicar na pica, senta no gozo, só tem quem tu quiser Então para de quatro Toma mulher, para de quatro Toma mulher, para de quatro Toma mulher, vai descer, não vai tropa Vai quicar na pica, senta no gozo, só tem quem tu quiser Então para de quatro Toma mulher Será a camisa jega dela lube Fica só de conta Será a camisa jega dela lube Pick two, completa, fica kikak Rita vai Trava a buceta na pique dos leta de ta, fica kikah Vai Trava a buceta na pique dos leta de ta, fica kikak Vai Trava a buceta na pique dos leta de ta, fica kikak Vai Trava a buceta na... Peh Peh É aqui